Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês uma pistola de Airsoft Spring Beretta 90-2092, a maneira que você achar melhor você deve chamar ela. Beretta, 500 anos, uma paixão, isso aqui eu perguntei para minha irmã que ela entende melhor de inglês do que eu então fica mais fácil de responder porque eu também estava curioso para saber o que significava isso aqui 500 anos, uma paixão, bom, ela vem em blister, atrás o manualzinho aqui da ActionX que é em português e os dados, os cuidados, os manuais garantia e o restante o manual original está dentro não são todas que vem assim, algumas vem em caixa, ela vem com 400 BB e vem em blisters, então chama-se blister plástico inicialmente dá para você ver o seguinte, que ela tem uma velocidade de 260 FPS, ela é a mola tem o cano interno, tem o cano interno em metal, tem um acessório de rail né, que é aqui em baixo para você colocar um red dot e o drop free mag que é um sistema de você colocar e agora aqui a vez tem os mesmos dados e aqui o manualzinho original e está escrito aqui pistola Beretta 90-2 ou 9-2, da maneira que você achar melhor dizer. Airsoft Marex Mola Plástica BB 6mm Vou abrir aqui para vocês verem, é bem legal ela, vamos lá Bom pessoal, continuando Ela vem já com 400 BBs, essas BBs são de Não fala aqui se é de 0,20 ou 0,12 Vamos considerar então que é 0,12, ok? Ela em si É uma PT-92 ou mesmo uma uma Beretta M9 PT-92 seria o caso se fosse uma Taurus, tá? Ou se não uma M9 que é da Beretta mesmo A diferença entre as Taurus e as Beretta É que a trava aqui de segurança, de amperto e coisa e tal Nas Beretta é no ferrulho E nas Taurus é na armação, ok? Na armação que fica a trava, tá? Então essa é uma diferença básica Que você vai saber a diferença entre uma Beretta e uma Taurus é isso Beretta trava no ferrulho ou no slide E Taurus trava na armação embaixo Então você pode olhar isso aí e prestar atenção Que parecem iguais, mas não são, ok? É, trava, vamos usar ela Ela é uma Beretta, ela é uma pistola de spring De airsoft, movida a mola Toda em ABS, tá? Não tem nada de metal aqui, ó Não tem metal, não tem metal Apenas o cano que tem metal O cano internamente é metal A ponta laranja com determina a lei Que é laranja mesmo, né? E, é, alça de mira e a massa de mira é fixa Parece que ela se move, você ajusta, mas não se ajusta O cano dela Ela é ação simples Você tem que armar pra fazer o disparo Mas é fake É apenas, é apenas, é apenas É, ilustrativo aqui, né? Ela não tem função alguma Ela só vai efetuar o disparo Você vai puxar aqui, ela vai ficar armada Fez o disparo, mas aí você não tem ação dupla Então, né? Trava de segurança Fica aqui acima do gatilho No caso que ele tá aí, o free tá livre Vamos aqui pra, pra, pra travar O gatilho não se move, tá? Mesmo você armando ela Você não consegue fazer o disparo, tá? Porque tá em, 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 safety Ele é um pouquinho durinho e neutro Levei pra fundo Disparei Ela é uma pistola de boa e punha dura Vem todas as marcações Beretta, Gardone, VT, número de série 902 ou 92 Na maneira que você achar melhor chamar Vem aqui as flechinhas, que é o símbolo A pegada dela é gostosa Mas é uma, é uma, é uma M9 Ou uma beretta M9 Ou mesmo uma tal USPT92 É a mesma coisa Aqui embaixo ela tem uma proteção de trilho Você tira, que é um trilho de 20 milímetros Que você coloca aqui Você coloca uma lanterna Você coloca um suporte de câmera Coloca um laser Pra você achar melhor E aqui é uma proteção Essa aqui serve apenas pra proteger, tá? Mais nada O magazine é em plástico ABS também E cabe 15 BBs, tá? É bem tranquilão aqui o magazine Poderia caber mais Eu acho que fazer um magazine desse tamanho Colocar BB é sacanagem Mas tudo bem Está aqui O magazine Pra 15 BBs Ela é toda em ABS Não tem muito o que falar dela A não ser esses detalhes Vem as marcações 902, detalhes O retém do carregador aqui Ou do magazine Embaixo tem uma marcação também da Beretta Ela é 260 FPS com atmosfera de 2 gramas E ela tem uma pegada gostosa Bacana mesmo Muito bacana Né? E o preço dela está bem acessível aí pessoal Está bacana mesmo É isso aí Espero que gostem Até a próxima Muito obrigado Tchau 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 Tchau